TEST DRIVE UNLIMITED 2 Ora malta, bom dia, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui de TEST DRIVE UNLIMITED 2 Ora bem Vou voltar aqui na barraca do homem Eu estava aqui a ver Modificar o sofá Isto é um sofá e é caro Ah, mas isto posso lhe mandar a cura Pronto Tirar que isto é muito verde Estou querendo, não dá para modificar lá Isto é as cadeiras Tinha esta treta E, não dá para modificar a colega E a tira E aí, não dá para modificar a colega E aí, não dá para modificar a colega E aí, não dá para modificar E aqui é que paga esta tineira, carrujo Pronto Já vemos esta porcaria, que pelo menos esta cena está tão ver E, é, gaj, daqui tu ima vista e venita, sim, senhora Não se vê rigorosissimamente ninguém na rua Não se vê rigorosissimamente ninguém na rua Bora, gajar-se com ele Bora, gajar-se com ele Gajar aqui no Alpharamel E ver O que é que tenho hoje para fazer Agora Championship West Area A7 Está aí, é um A7 Está aqui pertinho e tudo Mas eu acho que eu tinha descoberto Vamos ver, para que é o Lourdes o europeu ou não se que ele é nenhum é pena não dava jeito não não o o o o o o o o do o A sua destino está a 500 metros longe. Ora vamos lá estou aqui para mais um campeonato no A7 Eu acho que este é o A7 High Eles tem dois É o normal e é o High Temos aqui já um Eliminator Vamos lá Afinal de cada corrida há um que salta fora Acabamos, eu não posso sair de todo isso Eu não posso sair de todo isso Se você passa a ver? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Miami-Harris Michelle Alistair 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 Ah, eu não estou louco, não é? . 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 Próxima corrida, vamos fazer esta dos radares. Cinco radares, eu vou fazer o mesmo que fiz da outra vez, vou pular atrás do Brer e deixe saber os melhores que eu fiz. Próxima corrida, vamos fazer o mesmo que fiz da outra vez, vou pular atrás do Brer e deixe saber os melhores que eu fiz. Próxima corrida, vamos fazer o mesmo que fiz da outra vez, vou pular atrás do Brer e deixe saber os melhores que eu fiz. Próxima corrida, vamos fazer o mesmo que fiz da outra vez, vou pular atrás do Brer e deixe saber os melhores que eu fiz. Próxima corrida, vamos fazer o mesmo que fiz da outra vez, vou pular atrás do Brer e deixe saber os melhores que eu fiz. Próxima corrida, vamos fazer o mesmo que fiz da outra vez, vou pular atrás do Brer e deixe saber os melhores que eu fiz da outra vez. Próxima corrida, vamos fazer o mesmo que fiz da outra vez, vou pular atrás do Brer e deixe saber os melhores que eu fiz da outra vez. Próxima corrida, vamos fazer o mesmo que fiz da outra vez, vou pular atrás do Brer e deixe saber os melhores que eu fiz da outra vez. Próxima corrida, vamos fazer o mesmo que fiz da outra vez, vou pular atrás do Brer e deixe saber os melhores que eu fiz da outra vez, vou pular atrás do Brer e deixe saber os melhores que eu fiz da outra vez. Epa, deu o primeiro lugar não é mesmo? Ora, 20 pontos no Campeonato, o que é que temos aqui mais? Epa, agora o resto são corridas e voltas commentadas. Corrida, Salte, Fontaneles. E nós estamos para uma nova competição de Solar Crown! Boa sorte a todos vocês, e eu vejo vocês no final! Vamos lá! 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá. E a pintura já está maltratada, coitado. Ora, próxima corrida. Vamos fazer aqui um corromperado. Bassa bem. E aí, o que drama? Aparentemente, os irmãos Wilder estão se esclavando com o Stuart novamente. A pressão da competição está realmente começando a mostrar. Não. Através, eu adiço sempre... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 ... deste campeonato... Tare da Bahia! ... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí... 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 Eu acho que assim acaba mais um campeonato. E aí... E aí... E aí... Ok... O B4 é que é todo o terreno. Mas era precisamente isso que eu vim a fazer. E aí... 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 O que é isso? Vamos comparar este Com este Este é mais aceleração A velocidade está ela por ela e a travagem deste é superior Vou ser sincero Isto assim é uma treta Este faz um campeonato contra um carro Com uma casa Faz um outro campeonato Olha Onde é que está a imobiliária Veja aqui à frente Vou ser sincero Ainda vou tentar arranjar Onde é que está a menjala? Onde é que está a menjala? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Eu não tenho aqui nada mais perto para onde eu posso saltar. Não. Eu para aqui ainda nunca vim. Vamos lá. At the next intersection, turn left. You are driving in the wrong direction. Turn around when possible. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Hey there, it's Miami. You know, it isn't just about how well you drive. Your destination is one kilometer away. Your destination is 500 meters away. You have reached your destination. You have reached your destination. You have reached your destination. You have a boat. 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 Vamos lá. Vamos lá. Essa é a acção. Wow, obrigado! Foi ótimo! Tá, não me reclamo. Não queixa. Convenhamos que a missão do Bugatti foi bem pior. Vamos fazer para não estar a fazer a viagem toda. Vamos fazer sim. 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 Tchau, tchau. At the next intersection, turn left. Tchau. 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 Your destination is one kilometer away. Your destination is five hundred meters away. You have reached your destination. What are you doing here? Your destination is one kilometer away. You have reached your destination. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Audi Q7 V12 TDI 4 Inuit Edition. Pensava que vinha conduzir o Audi, mas não, afinal não. Conduziu o meu carro na mesma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos levar o gajo então aqui para o casebre. Onde é que é a casa dos gajos? Aqui. Não sei o que é que isto não tem hipótese de mostrar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cargo novo, o Land Rover, para o próximo vídeo e ver se faço aquele campeonato de todo o terreno que está ali para fazer. Por hoje então está tudo. Até para a próxima. Grande abraço.